Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Clemente Maria Hofbauer. Nono dia. Um pouco de história. São Clemente Maria Hofbauer recebeu o título de Apóstolo de Viena. Depois de trabalhar com os soldados feridos pela Guerra de Napoleão, Clemente trabalhou em uma paróquia para italianos, e depois foi capelão das Irmãs Ursulinas. Nesses anos, atraiu a atenção de muitos intelectuais e estudantes, além de pessoas ricas e artistas. Também ali, chegou a ser proibido de pregar e foi ameaçado de expulsão. No entanto, o Papa Pio VII soube de seu zelo apostólico e, no lugar de um decreto de expulsão, por uma questão política, emitiu um decreto de fundação da primeira comunidade reventorista na Áustria. Isso ocorreu às vésperas de sua morte. São Clemente morreu com o seu sonho sendo realizado. Oração inicial Ó Deus, que destes a fé inabalável a São Clemente Maria Hofbauer, fazei-nos por sua intercessão, com que sejamos fortes na fé, alegres na esperança e fervorosos na caridade, para chegarmos ao prêmio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Clemente Maria Hofbauer. Amém. Amém. Música Amém. 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 Oremos. Oremos. Amém. 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 Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. São Clemente e Maria Hoffbauer, rogai por nós. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma